Vambora, tem moleza não, correndo atrás do prejuízo Chego no banco, tem fila, olho a morena do caixa Quando ela abre o sorriso, lembra demais a dentista Que levou meu siso, meu juízo e um pequeno delito Me fez querer a juíza, toda sem toga Eu volto pro escritório, a secretária do chefe Castiga com seu decote, me manda lá pra faxina E a faxineira é show, é linda, se vacilar ela é minha Eu nem falei da vizinha, é outra história Cada uma do seu jeito, da pinta da linguistiga Estão sempre aonde eu vou Vão tomando conta, povo de calcinha E vive o Brasil, se vacilar ela é minha Eu nem falei da vizinha, é outra história Chego no banco, tem fila, olho a morena do caixa Quando ela abre o sorriso, lembra demais a dentista Que levou meu siso, meu juízo e um pequeno delito Me fez querer a juíza, toda sem toga Eu volto pro escritório, a secretária do chefe Castiga com seu decote, me manda lá pra faxina E a faxineira é show, é linda, se vacilar ela é minha Eu nem falei da vizinha, é outra história Cada uma do seu jeito, da pinta da linguistiga Estão sempre aonde eu vou Vão tomando conta, povo de calcinha E vive o Brasil, se vacilar ela é minha Eu nem falei da vizinha, é outra história Segura! Atenção mulherada no Brasil, povo de calcinha Profissionais de todas as áreas são bem-vindos Procultora, cantora, instrumentista Procultora, chefe de cozinha, marqueteira, cineasta, ecologista Dançarina, escritora, continuista Cabineleira, produtora, dentista Profissionais de todas as áreas são bem-vindos Recepcionista, analista, jornada, diretora A dona de casa, maudonista Analista de sistema, policial, advogada Presidência, ministra Analista, consulta, professora Galilandela, taxista Comérgica, lutadora Viva meu povo de calcinha Que não tem perdão E chegada em orquestra criou em missão Tem moleza não? Men... Tem moleza! Atenção! Amém? Amém! Obrigado.